Essa é a Passou Freemini! Coração não é a prova de saudade Já te procurei nos quatro cantos da cidade Se seu beijo fosse o menos bom Não faria falta o seu batom Borrando os lábios Aconteceu De um jeito que eu não esperava aconteceu Porém eu Tô parado aqui na esquina saudade Esperando você Seu beijo não joga limpo Só me usa e vai embora Eu jogava aqui nesse agulho Buscando endereço de porta em porta Pra ver se eu encontro você Pra você me satisfazer Nem que seja um minuto, um segundo Eu só quero de novo, de novo Esse seu beijo sujo Coração não é a prova de saudade Já te procurei nos quatro cantos da cidade Se seu beijo fosse o menos bom Não faria falta o seu batom Borrando os lábios Aconteceu De um jeito que eu não esperava aconteceu Porém eu Tô parado aqui na esquina saudade Esperando você Esperando você Seu beijo não joga limpo Só me usa e vai embora Eu jogava aqui nesse agulho Buscando endereço de porta em porta Pra ver se eu encontro você Pra você me satisfazer Nem que seja um minuto, um segundo Eu só quero de novo, de novo Esse seu beijo sujo Nem que seja um minuto, um segundo Eu só quero de novo, de novo Esse seu beijo sujo Seu beijo sujo Seu beijo não joga limpo Eu jogava aqui nesse agulho Buscando endereço de porta em porta Pra ver se eu encontro você Pra você me satisfazer Nem que seja um minuto, um segundo Eu só quero de novo, de novo Esse seu beijo sujo E que seja um minuto, um segundo Eu só quero de novo, de novo Esse seu beijo sujo Amado!